O que é isso? 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 Bif, scientific name limina, eleva é longe de fazer aí. O art, eleva aqui, quando o diagramma sustentar, eu diria que é onde está surturada, onde está Diet profiling, onde está a mosife. Vamos ver our tela. Vamos ver em com essa diagramma. a 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 é que o que o que ele está a matar o que ele está a gente com ele a gente com ele o meu nome na minha vida não é que ele a gente eu não tenho que ele não quer que ele quem vai fazer o que ele vai ser que ele é o ponto o ponto o o a ele o sem dizerem. Então ele precisa te dizer que bass. Ele precisa e que em uma quantidade deắtio. Na tela nas uma magnitude de líquida a gelada, se dizem que o note que dentro que horas depois dist LISA Inconstitvelmente no saísta a gelado em uso da disrespect com os suturem já acorda eu que estão e, partir aí. aqui é aqui é base, esse base point se já aquecer, a leaf se juntar a sua a 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 The pet of sputuels When the present are located on the each side Of the leaf bears And then may be Resemble scales of spans and glands Pairs of sputuels Yahaan par Do special ki pairs hoti hai Jodi hoti Stiples Stiples kehen When the present are located on each side Of the leaf bears May resemble the scales Yeh aapko base Ke pass me A pair Jodi me Wahaan par Do S.M. Kuriya Wahaan par Tip par Aapko Is tarah se Nazara Aayenge Yeh Dikha Raya Aapko Yeh Dekhi Jodi Jodi Dhu Bane Uwe Inse Bantah Bates Bantah Cora Ase And announcements , Eu vou dar uma forma como uma forma direita, que é uma equipe de altação. Segunda isso, é uma equipe de altação, esse é um serendido está aquecer. Isso acontece com a equipe de altação, que tem uma equipe que p Gryada, que é uma equipe de altação, a respeito para ter dois perguntas aqui no dia aqui no dia tem que discriminar então é que temos que discutir no passado Online de la relação eu estou com isso naquele dia aqui tem para ser aqui no dia aqui no dia aqui no dia eu tenha sido o que está ainda aqui no dia é de ser aqui no dia aqui no dia não tem estando se tornando aqui, aqui nos saem, então nós vamos dizer, patiol, patiol, do nome da parte, que é, que é patiol, que não saem, que está em cima, que está em ação, que é que está em cima, que está em cima, que está em cima, que está em cima, como fazia, com as coisas são, 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 temos que ver, então, dois espatruos são, um papel, um bled, e ação pois ação pois ação ação para ou para legreira para se e-mail e-mail. não estou indo para mim. Eu também estou indo para mim. Eu também estou indo para mim. Então, eu acho que nós estamos chegando agora. Todos estão meados com vocês? Eu não estou dando a resposta. Vocês estão ouvindo? Olá? 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 a 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 Hmm Ah 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 Peraí a mãe. 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 A mãe. A mãe. A mãe. Peraí 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 a mãe.